Uma boa noite abençoada. Que a paz de Deus esteja com você. Hoje é 1º de maio de 2020, sexta-feira. Senhor Deus, obrigada por todas as graças que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos pela vida de todos os familiares e amigos que estão aqui nesse dia, nesse momento e por aqueles que não puderam estar por algum motivo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto nos céus nos abençoou com todas as espécies de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu antes da criação, para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos. Predestinou-nos para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, por sua livre vontade, para fazer esplandecer a sua maravilhosa graça, pela qual nos tornou agradáveis em seu amado Fim. É nele que temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que abundantemente derramou sobre nós, com plena sabedoria e discernimento, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácido que nele de antemão estabelecerá. Eu vos exalto, ó meu Deus, bendirei o vosso nome para sempre. Vós sois grande e digno de louvor. Todas as generações proclamam a vossa imensa vontade e glorifico a vossa justiça. Vós, Senhor, sois bondoso e compassivo, lento para o castigo e cheio de amor ágape, bom para com todos. Os vossos fiéis vos bendizem e anuncia a glória do vosso reino. Vós, Senhor, levantais os que caem, os olhos de todos em vós esperam, e vós os sustentais. Canta minha boca a vossa glória, Senhor, todos os mortais bendito, vos santo nome, pelos séculos sem fim. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Pai, eu vos agradeço porque me estás instruindo como devo andar e guiando-me com o vosso olhar. Pai, agradeço-vos por vossa direção quanto a vossa vontade, vosso plano e vosso propósito para a minha vida. Eu ouço a voz do bom pastor, pois eu vos conheço e vos sigo. Guiai-me pelo caminho da justiça por causa de vosso nome. Eu vos agradeço, Pai, porque meu caminho irá se tornando cada vez mais claro até alcançar a plena luz do dia. Pai, estamos aqui em oração nessa quinta-feira abençoada para lhe agradecer, mas também para lhe suplicar. Tantos filhos e filhas teus que estão acompanhando esse momento com inúmeras tripulações, com sofrimentos que não conseguem carregar mais sozinhos. Não importa de onde você ora agora, não importa que não estejamos todos juntos presencialmente, o que importa é a força da oração e da fé de todos que estão acompanhando. Ele está no meio de nós. Converse com Ele que te aflige o seu coração hoje, que vem tirando o seu sono, que vem adotentando a sua vida e sua mente. Vamos dar um instante de silêncio e abra o seu coração verdadeiramente a quem te conhece e a quem te ama. Vamos orar um Pai nosso, com a certeza de que tudo já deu certo, pela honra e glória do nosso Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Enquanto vos sigo, Senhor, creio que meu caminho vai se tornando mais claro a cada dia, a cada ano. Muito obrigada, Pai, porque Jesus foi feito sabedoria para mim. A confusão não é parte de minha vida. Não estou confuso quanto a vossa vontade para minha vida. Confio em vós e não me apoio no meu entendimento. Ao vós reconhecer em todos os meus caminhos, guiais meus passos. Creio que, confiando em vós completamente, me mostrarei o caminho da vida. Amanhã voltaremos, se essa for a vontade do nosso Senhor. Abraços de luz e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.